E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é marcarita Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vim pra tirar Você me fez daqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Sua minha família vai me desertar Não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é marcarita Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é marcarita Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vim pra tirar Você me fez daqui Pode me tirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Sua minha família vai me desertar Não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é marcarita Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é marcarita Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E a partir de hoje você vai ser minha mãe Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode retirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir Só minha família vai me desertar Não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mãe Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mãe Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode retirar a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Olha o menino do interior E dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer